Música Eram pensados Unidos na mesma fé Acreditavam na santa profecia Seguiram então a estrela guia Estrela guia do céu Estrela guia do Padre Estrela guia do Senhor Os temados a perder Estrela guia do céu Estrela guia do Padre 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 Estrela aqui é do céu, Estrela aqui é do além, Estrela aqui é do milhão, os três macos da Belém. Obrigado.